frente com essa galera aí, porque é um bagulho tão fantasia, que tu tá ali no teu momento de fantasia, que tu acha que tu nunca vai ver essa galera na vida, mano. Quando tu vê, tu toma até um susto. Caralho, mano. É de verdade, né? Peraí, deixa eu ver se é de verdade. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Depois eu não tava mais. Não, não tava, mas durante. Eu tava ali no meio com os dois, eu conheci até ela, tipo, ele me apresentou, foi a primeira vez que eu ouvi ela, né? Figura famosa, entre nós. Figura famosa que eu te vi, esse moleque é foda, cara, ele me apresentou. Ele, irmão, eu tô caindo em desações daqui, eu falei, pô, achei que era caô, viado. Daqui a pouco ele tava lá na vitrine. Falei que até eu foto nas três pára. Mas a pessoa, gente, pô, gente boa pra caralho, tratou super bem. Falei, pô, ela até pica, velho. É acelerado mesmo, né? Eu falei, pô, eu tô sem graça, não sabia o que falar. Falei, pô, eu cumprimentei, vai. Eu falei, pô, o que que eu falo? Eu sou teu fã? O que que eu falo pra eles? Eu sou teu fã? Eu fiquei meio confuso, vai lá, vem, caguejei, pá. É homenagem. Porra, eu falei, caralho, porra, eu cumprimentei, falei, mano. Te acompanha direto, sigo você por onde você vai. Recentemente também eu encontrei ela lá num bagulho do Toguro, acho que ela tava com o PK, cumprimentei ela também. É uma pessoa gente boa, é o trampo dela, tá ligado? Por exemplo, a pessoa a gente boa, a pessoa a gente boa, vai caralho. Acompanhamos, garoto novo, já foi garoto novo, né? E ela já tá nessa vida ontem, porra, mas eu já tive, porra. Tá morrendo de rir, ó. Matheus até o hotel, triste, cansado, com a solidão, com a nossa amiga de vez em quando. Mas, Elisa, te amo, porra, a galera tem o maior carinho por ela, a gente boa pra caralho, rapaziada. Eu vejo que acabou virando uma figura entre a rapaziada que a galera até abraçou, carinho, pá. Foi diferente das outras. Acho que ela se enturmou mais, tipo assim, ela abraçou mais, achei maneiro. Porque a gente se vê muito distante dessa galera, assim, pá. A gente acha que nunca vai ver bater de frente com essa galera aí, porque é um bagulho tão fantasia, que tu tá ali no teu momento de fantasia, que tu acha que tu nunca vai ver essa galera na vida, mano. Quando tu vê, tu toma até um susto, caralho, mano. É de verdade, né? Peraí, deixa eu ver se é de verdade. Não, e essa resídua? Não fale, rapaziada, nunca, porra, não vai te ver. Nada. Nada, nada não, porque nem confiança pra esse tempo. Porque tem uma galera que tá ali, mas quando tu bate pessoalmente, é outra pessoa séria também. Não vai também deixar tu esculachar. Não, e essa resenha foi muito engraçada, que ela contou aqui, né? Não, ela é pica. Foi na vitrine, né? Foi na vitrine. Foi, foi na vitrine. Aí depois eles foram pra festa da Anitta. É, até rolou a festa da Anitta lá depois, né? E aí eles entraram de penetra na festa da Anitta. Esse bagulho eu tava, eu encontrei eles lá na vitrine. Cheguei lá com ele, né? A gente foi junto, eu, ele e o Iggy. Ele meteu, pô, mano, a Elisa tá vindo aí. Eu falei, pô, caô, vai passar o dia aqui com nós. Eu falei, que isso, cara? Quando foi ver, tava lá. Eu falei, pô, pica mesmo, moleque, mas é nóis. É uma mulher que assim, pô, vão, né, mano? Sim, sim. Tomava. Até ele ter o relacionamento dele, era uma mulher que muito, muito, da rua mesmo, pinte, tá botado pra fuder. E até o relacionamento dele, ele foi muito intenso, né, mano? Muito, pô, ele era aquele ali, muito carinhoso. Cara, tu vê que ele tinha... Marcante. Tu vê que todo mundo que teve passagem na vida dele, hoje em dia, tipo, porra, tem até uma história, tem uma... As pessoas passaram a conhecer por causa de tão querido que ele era, tá ligado? E ele era tão intenso que todo mundo tem uma história bacana pra contar dele, né? Acho que todo mundo que passar aqui daqui pra frente, que foi assim, do mesmo âmbito que eu, parecido, vai ter uma história com isso mesmo. Pois é, então, e aí os moleques ficam zoando que é o Barba Kevin, porque muita gente que vem aqui, a gente conta, a gente conta história. Nem todo mundo tem só vitória. Tá uma derrota aqui, uma ali, uma bacana. É, cara, é uma parada que eu vou ter o maior orgulho de ter conhecido esse moleque. Eu falo pra geral, quando passou um pouquinho daquele chororô, né, mano, nosso, de ficar aquela bad, aquela tristeza. Sim. Eu lembro que eu virei pro PK e falei, mano, vai ter o maior orgulho de ter conhecido esse moleque, tá ligado? De ter conhecido de verdade mesmo, não só ali, resenhas, cara, conhecer de verdade mesmo, trocar ideia de futuro, entrar nos assuntos mais íntimos, tá ligado? Então, porra, maior satisfação que esteja num bom lugar, olhando por nós, seja nosso anjo da guarda aí na vida, que guia nós pra nós não cometer os mesmos erros que ele cometeu, que agora ele tem que ser um anjo pra gente, que a gente não cometa os mesmos erros, que tem muita gente aqui na Terra que precisa da gente, mano. Boa, tá maluco. Moleque, você tá aí, tá perto do cá, trata do sapão, protege nós no funk aí, que a gente tá no caminho certo, agora vocês daí não tem mais tempo pra brincar não, filho, agora vocês da hora de proteger nós aqui, que a gente não possa, que aí possa a gente se livrar aí de todo ruim, porque não tem isso, a vida da noite, da música é essa loucura, que é no rock, tu que ama rock, é no funk, é no pagode, é no hip-hop. É a vida da música, né? É a loucura, não tem jeito, filho. Não tem problema.